MÚSICA MÚSICA Para se apaixonar! É um velho apaixonado A dança apaixonada! O que vai achar? O que? O ouvido é outra dor Esquecer o grande amor Vai achando! Vai achando! Achando! De boa! Trancado o que? Trancado o que? O que? O que? O que? A cabeça é pra chorar! A saudade vai ter! Você vai chorar! Vai beber! Vai beber! Você fica feliz! Te arreglar o meu assino! Tira o meu assino! Eu vou falar que eu te deixo na boca! Falar que te odeio! Tirando sua roupa! Vai limpar no paredes! No quarto escuro! Você vai a minha mente! Eu vou cebo! Eu vou ceango! Eu vou cebo! Eu vou cebo! O que vai ter falor? Esquecer o grande amor! Vai achando! Eu vou cebo! Cantinho, cantinho, cantinho Só quero o teu beijo Pelo de outra pessoa Quando a samba me bater Se vai chorar, vai perder Vai gritar Se quer, vou voltar Vou parar e não quero Vigamos a boca Vigamos a boca Vigamos a boca Mostre de sua amarela Disomoração Você vai ouvir um arco Vou parar com a terra Vigamos a boca De sua amarela Mostre te攻 Pois Pelo de outra pessoa Espoo CIDADE NO BRASIL Legendas por TIAGO ANDERSON A gente se encontra, vai ver que a rua tá soita a conta Prazer em que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço e não volta Vai ver que a gente se encontra Vai ver que a rua tá soita a conta Prazer em que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço e não volta O sol do sol do mar prazer Não vai ficar vivendo a nossa hora Vai ver que a gente se encontra Volta, te peço e eu volta, te peço e eu volta Volta, eu te peço e eu volta, te peço e eu volta Te peço e eu volta, te peço e eu volta Paral, nossa magia, o daquilo bem A pena que você vai igual, eu sei com mais me desculpa Eu vou do mundo, mas eu não, essa vez não sei Paral, nossa magia, o daquilo bem Eu tenho missão, se eu faço e eu volto, eu volto Vai dentro de a gente se encontra Vai dentro de uma casa e toma conta A gente só não era nossa hora Minha menina, eu te peço e eu volto Vai dentro de uma casa e toma conta 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 Minha menina, eu te peço e eu volto Vai dentro de uma casa e toma conta De peço e não volto 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 Ele está feliz, faz farida O que é isso? 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 O que é isso?